Oi gente, hoje nós vamos fazer uma torta maravilhosa de aveia com frutas na frigideira. Vamos lá? Então vem comigo! E para a receita nós vamos precisar de um ovo. Prontinho. Opa! Maçã. Eu vou cortá-la assim, ó. Pode cortá-la em laminazinhas. Uma maçã. A maçã aqui é uma maçã pequena. Você pode colocar, gente, com casca. Aí eu cortando a maçã com a lâmina do lado contrário. Vou colocar canela. Canela vocês podem colocar aí uma colherzinha de café rasa. É que vai dar uma saborizada aí na nossa receita. Coloquei aqui, ó. Três ameixas picadinhas. Ameixa preta. Passas. Eu tenho aqui passas brancas. Vou colocar uma colher de sobremesa. A banana. A banana. Eu vou colocar uma banana cortadinha. Aí você pode fazer assim. Ou pode também colocar quadradinha. Pronto. E a outra são duas bananas, tá? Então uma eu coloquei picadinha e tem a outra que é a mais madurinha que eu vou colocar amassada. Olha como eu preparei a frigideira. Então eu passei por baixo manteiga, cortei a metade de uma maçã, menos da metade da maçã, bem fininha, umas rodelas. E coloquei aqui pra enfeitar e meia banana aqui, tá? E coloquei uma fatinha no meio e dei uma salpicada com açúcar, tá bom? Aí o restante, como eu cortei a maçã, aí eu coloquei o restante aqui. Agora nós vamos misturar. Nós já vamos colocar um copo de 200 ml de farelo de aveia e aveia em floco. Aí o que que eu fiz? Eu ia colocar só o farelo de aveia. Como não tinha a quantidade certa, eu coloquei a metade de flocos e a metade de farelo. Eu peguei a colher pra mexer, porque tá bem firme a massa. Agora eu tenho aqui uma laranja. Nós vamos colocar o caldo dela. Opa, caiu ali uma sementinha. A gente vai tirar. É uma delícia essa... Essa torta. Essa aqui é a textura. Se vocês verem que uma laranja só não chegou a essa textura aqui, vocês podem completar com um pouquinho d'água também ou colocar mais uma laranja, tá? Agora eu vou colocar uma colher de sopa rasa de fermento. Ó. Mistura bem. Cheirosa. E vamos colocar aqui na frigideira decorada, né? Espero que ela fique decorada na hora que eu desenformar. Olha, gente, liguei o fogo aqui e vou colocar ele médio pra baixo. Médio baixo, tá? Mais pra baixo do que pra cima. E vou tampar. Ficou bem rente aqui. Mas eu acredito que não vai entornar. Tomara que ela pegue e firma antes... Firme, né? Crescendo. Pronto. Daqui a pouco eu volto. Pronto. Pronto. Esse bolo vocês vão fazer ainda hoje. Eu quero dar uma dica pra vocês. Vou cortar aqui e vou falando, tá? Eu, como não tinha farinha, a farinha de aveia, eu tinha a metade da farinha de aveia e a metade do farelo. Então, eu usei os dois, metade de cada, tá? Então, use somente aveia. Porque o farelo é muito soltinho. Então, o bolo de vocês vão custar afirmar. Tá bom? Mas, ó, tá firmezinho aqui, ó. Ele dá uma esfriadazinha. Tá uma delícia. Pode ter certeza disso. Pode fazer sem erro. Mas pra quem não tá acostumado a fazer essa mistura, pode ficar complicado. Então, usa a farinha de aveia em flocos finos. Tá? Ou a farinha mesmo de aveia. Gostaram? Olha isso, gente. Espero que sim. Espero que vocês façam. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau.